Eu já estou com o meu convidado aqui no estúdio no dia de hoje, estamos recebendo o Sr. Clemente Germano Miller, ele é aposentado da Caixa Econômica e com um projeto muito bonito, ele veio falar sobre o projeto dele, o projeto Fazer o Bem Faz Bem, Resgatando a Dignidade. Agora vamos conversar com o Sr. Clemente, vamos chamá-lo de Germano porque acho que é assim que chamam ele, conversar com o Germano a respeito, como que começou esse projeto e por quê? Tudo bem contigo? É um prazer estar no teu programa, tudo bem, graças a Deus, estamos sem convite, é importante isso. Ah, isso é verdade, sem convite. Como que começou esse teu projeto? Na verdade, é para ser no futuro um instituto, que vai levar o nome da minha sobrinha e afilhada, que faleceu com 14 aninhos. Mas até lá, a gente sabe que as pessoas precisam de apoio. Então nós estamos fazendo um trabalho diferente, porque como tu acabou de entrevistar agora o seu aparecido, a gente dá, precisa de apoio financeiro, ou do governo, ou do município, ou das pessoas. Esse projeto, ninguém vai precisar colocar a mão no bolso. É através do YouTube, através de um canal, onde a gente divulga os vídeos das nossas viagens pelo Brasil, e também as ações sociais que são feitas pelo projeto. É, estamos com 2.100 pessoas, o projeto iniciou no dia 7 de fevereiro, no meu aniversário, então não tem nem um ano ainda, e nós estamos com 2.100 pessoas seguindo o canal. Mas, se cada pessoa tivesse divulgado para no mínimo 5 amigos seus, já teríamos 10 mil pessoas. Mas, eu digo sempre, não chegou o tempo de Deus ainda, tá? Porque tudo é no tempo de Deus. Talvez, talvez, esteja me provando se eu não vou largá-lo e pôr o projeto do meio do caminho. Mas, eu posso te falar também, esse projeto não tem mais volta. Ele vai crescer devagar, e as pessoas precisam colaborar. E é tão simples, parece mentira, que é só olhar um vídeo do canal, que já vão estar ajudando a gerar uma receita para o projeto. Então, é a pessoa entrar, curtir, e se inscrever? Se inscrever também, né? É importante, né? Sim, tocar no sininho. É, aquele belo história, né? Porque, você sabe, tem tantos vídeos na internet, mas tem tantos. E, agora com a pandemia, as pessoas estão desesperadas. A gente tem grupo no WhatsApp também, para divulgar, para te ajudar. Nós, infelizmente, já conseguimos, tá? As mil pessoas que o YouTube diz, para poder começar o projeto, a ganhar dinheiro, e as quatro mil horas. Então, a pessoa tem que entrar no canal, no YouTube, Fazer o Bem, Faz o Bem, que o nome do canal é o mesmo. Se inscreve. E, se cada um assistisse um vídeo por dia, estaria ajudando com 10, 20 centavos de dólares. Porque é tudo em dólar, né? Que a gente recebe, tá? Nós já conseguimos fazer, hoje nós fizemos no Lar São Vicente de Paula, mais uma pequena ação. Nós levamos lá coisas que as pessoas quase não ganham, né? Porque, geralmente, levam arroz, feijão, açúcar. Nós levamos bala, levamos gelatina, levamos bombons, tá? E sabonetes, tá? Por quê? Para agradar um pouco o nosso idoso. Porque nem só de arroz e feijão o ser humano vive. Tem que ter um docinho. É, perfeitamente, tá? E a gente também, o projeto, ele ajuda no presente e pensa no futuro. Como pensar no futuro? Plantando árvores. Porque, se eu simplesmente te der um quilo de laranja, amanhã acabou a laranja. Mas, se a gente plantar um pé de laranja, amanhã depois vamos ter muito mais laranja, matando a fome de muito mais gente. Então, por isso, plantar uma árvore. A cada 10 dólares, né? Frutífera. Perfeito, né? É um belo gesto, né? Claro que sim, claro que sim. Agora, antes, em off, nós estávamos conversando a respeito do morador de rua. De que forma que você pensa, com o teu projeto, a ajudar o morador de rua? Pois é. Eu entendo que o morador de rua, ele não precisa ser um mendigo. Ele pode ter dignidade. E, para isso, o projeto, se puder salvar 10 ou 20 moradores de rua, transformar num cidadão, andando bem assiado, bem arrumado, eu sei que não é fácil. Mas, você não pode pensar em mil pessoas. Se você pensar em 10 ou 20, devolver para o ser humano, para esse morador de rua, a sua dignidade que ele não tem mais. A dignidade é muito importante. Não basta levar um prato de feijão, um prato de sopa. Tem que investir nele. E o projeto, se Deus quiser, no futuro, vai desenvolver esse projeto, essa ideia de tirar o ser humano mendigo da rua. A gente sabe que é um sonho meio grande demais, né? Porque nenhum município brasileiro consegue. Mas nós vamos tentar. Porque, se o canal tiver 100 mil pessoas fitas, cada pessoa olhando um vídeo por dia, nós vamos ter 100, 200 dólares por dia nessa conta. Dólares. Nossa, gente, que bênção. Vamos curtir. Eu espero que mais pessoas entrem através do teu programa, que é muito assistido no Paraná e no Brasil todo, né? Graças a Deus. Para que a gente consiga. Não adianta entrar no canal, se inscrever e depois desaparecer. Não. Ele vai tomar seu café da manhã. O que ele pode ajudar? Ele pega o seu celular, abre o canal, deixa rodando. Porque o importante do canal não é o meu vídeo. E sim o anúncio que vai estar no vídeo. Porque a Thamira não vai divulgar no canal o programa dele se ninguém vai assistir o comercial. Infelizmente, muita gente, e eu também, confesso que eu também, pulava os anúncios dos vídeos. Mas, turma, o que dá o dinheiro para o projeto não é o meu vídeo. O meu vídeo eu trago nas minhas viagens. Mas sim o anúncio do projeto. Pulga Cidades. Mas o anúncio que vai, e tem muito anúncio. Em cada vídeo meu, tem seis, sete anúncios. Quer dizer, se as pessoas se conscientizaram que olhando aquele vídeo vão gerar uma receita para o projeto e vão ajudar as pessoas por tabelinha, vai ser uma fala, vai chover dinheiro. Porque tem muito anúncio nos vídeos. Você vai poder assistir um vídeo depois, você vai ver que realmente tem seis, sete anúncios num vídeo de dez minutos. Então, essa é a ideia que eu preciso passar adiante. Não é o germano. O canal Fazer o Bem, Faz o Bem é meu. Mas o projeto, eu digo sempre, o projeto não é meu. O projeto é nosso. É meu, é teu, é do teu auxiliar, do nosso camaramén ali, né? E seu nome é... Michel. Michel, né? Então, todos juntos. Eu não... As pessoas me mandam, porque tu não pede dinheiro? Mas eu seria mais uma pedir dinheiro para as pessoas. E não é esse o objetivo. Que é uma forma diferente de você doar o seu dinheiro. É curtindo o YouTube e o projeto, lógico. E vendo os anúncios. E não pular o anúncio. É. A pessoa pode pular o anúncio de primeira vez, pode assistir o vídeo, esquece de assistir. Mas depois volta. É que nem televisão. Audiência. Às vezes, a audiência tem mil pessoas. Não, tem mil pessoas tomando banho, tomando cafezinha. A TV está ligada. Se tu deixar o YouTube, o celular ligado no vídeo, ele vai contar um anúncio. Uma pessoa ver o anúncio. Conta uma só. E também, deixar uma like. Porque o YouTube, ele divulga mais ou menos o canal pelas likes, né? Que é o gostei ou não gostei do vídeo. Há quanto tempo você tem esse projeto? Ele começou no meu aniversário. Que foi agora em fevereiro. No dia 7 de fevereiro. Não faz nem um ano. Sim. Você se aposentou na Caixa há quanto tempo? Há 11 anos. Há 11 anos. E você de carazinho? Você é de carazinho. Sou de carazinho, mas eu não sou do Brasil. Mas hoje ele é do Brasil. Ele viaja. No motorhome. Motorhome, gente. Há 11 anos. Há 11 anos ele viaja. E você tem família? Não. Não tenho família. Eu tinha uma companheira que, infelizmente, ela não quer mais viajar de motorhome. Sabe como é que é a mulher? A mulher quer ter a sua boa cama, o seu bom banheiro. E essa vidinha de parar em posto, parar em camping, parar em beira da estrada, tu tem que gostar muito, né? Meu Deus, é verdade, hein? Como eu digo sempre, ela não é feliz mais viajando. E eu não me aposentei para ficar na mesma cidade. Eu sou aquariano, adoro viajar. Então, ela vai seguir o rumo dela. Somos bons amigos. E eu vou seguir meu rumo agora, de olho nesse projeto. Que é o que vai fazer, se Deus quiser, daqui a 10 anos a gente poder abrir o Instituto Maiara Neves, né? Isso é o teu sonho, é o teu objetivo. É. E esse instituto vai ser aonde? Bom, aí eu vou tentar numa cidade, a princípio, aonde nasceu a Maiara, que é a Tramandaí, do Rio Grande do Sul. Tramandaí. A princípio, né? Sim. E eu também tenho uma outra ideia, que também tem que estar um pouco mais parado, não pode viajar tanto, é fazer rifas, tá? Através do projeto. O projeto compra uma televisão. Sim. Tá? Digamos, faz 10 mil números. E distribui para cada pessoa carente um bloquinho com 50 números. A dois reais. Ele vai vender a rifa, mas não é para devolver para o projeto. É para ele o dinheiro. Então, o que acontece? A primeira vez ele vai ganhar o bloquinho. Na segunda rifa, ele vai ter que comprar o bloquinho. Para quê? Para que a gente possa fazer outras rifas com outras pessoas. Entendi. Esse é o objetivo. A pessoa ganha a primeira vez, vende o seu bloquinho, ganha seus 100 reais, devolve 10 ou 20 para o projeto, para comprar outra televisão ou outro bem para rifar. Seria uma engrenagem, né? Porque se eu te der cada vez a TV para te rifar, quem vai pagar a televisão? Exatamente. Então, a primeira vez a gente doa e depois a gente negocia. Por quê? Para a pessoa dar valor também para o trabalho. As ideias são muitas. Eu, como aquariano, sou muito sonhador. Eu não sei o teu signo, mas o aquariano sonha com um mundo diferente. E nós temos na era do aquário, né? As pessoas estão mais humanas. Infelizmente, a gente sabe que a ganância do ser humano é que transforma esse mundo como está hoje, né? Tanta miséria. Tanta miséria. Onde a riqueza está na mão de 2% do mundo. E em 98 está remando. A gente precisa mudar isso. Tu sabe aquela história da estrelinha no mar, né? Que o Curiozinho estava pegando uma estrelinha do mar e jogando de volta para a água. Aí a pessoa falou assim, o senhor... O que está fazendo, meu jovem? Estou devolvendo a estrelinha para o mar para não morrer. Mas uma ou duas, tem milhões delas na areia. É, mas peço as duas que eu fiz a diferença. E é verdade. É verdade, né? Isso aqui é um adesivo? É um adesivo que nós mandamos fazer. Conseguimos patrocinar. Eu acho que eu vou mostrar aqui legal esse adesivo porque você pode adquirir esse adesivo. Como é que as pessoas fazem para adquirir esse adesivo? É onde você vai. É onde você vai e você passa. Você dá o adesivo e as pessoas colocam no seu carro, colocam na sua moto, colocam onde você quiser e façam parte desse projeto. Então, deixa o teu recadinho aí de novo. Vou deixar você à vontade para você falar de que forma que as pessoas podem estar colaborando com o seu projeto. Eu vou só fazer uma pequena ênfase. Não é meu projeto. Sim. O projeto é nosso. Eu sou apenas a semente que faço os vídeos para o YouTube. Mas se as pessoas não assistirem, não vai ter frutos. Então, eu comparo com uma árvore. Eu sou a semente, vocês são o caule que juntos vamos gerar frutos, que é para ajudar quem precisa. Entra no canal Fazer o Bem Fale Bem no YouTube, se inscrevam e compartilhem. Se cada pessoa compartilhar com cinco ou seis amigos, numa hora vão ter mais de duas mil pessoas no canal inscritas, além das... já temos hoje, né? As duas mil de hoje. É tão fácil, mas ainda não entrou na cabeça das pessoas. Mais uma hora vai entrar, também. Tenho certeza disso. e vocês vão ver falar muito bem, não de mim, porque eu sou passageiro, tá? Mas vocês vão ver falar muito bem do projeto e nós vamos poder ajudar entidades de animais carentes, de asilos ou de menores abandonados. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso sonho. Muito obrigado, eu vou agradecer, porque o nosso tempo está curto, e eu falo demais, pelo meu amigo Jonathan, lá da Cusíria do Sul. Jonathan Fragoso. Teu ex-colega, tá? Que me apresentou a você, estamos aqui hoje pela primeira vez numa televisão falando desse projeto, tá? Que eu tenho certeza que vai dar muitos frutos ainda, tá? Muito obrigado, já vou me antecipar, tá? Pra depois fazer o encerramento, senão eu falo demais. Mas é isso aí, muito obrigado, realmente, que Jesus abençoe grandemente. Amém. E sucesso, então, esse projeto do povo, projeto que está aí, para que vocês possam curtir. E entre no YouTube, gente, não percam tempo, tá? Não percam tempo, entram lá no canal, do projeto, fazer o bem, faz bem, resgatando a dignidade. É só isso que ele precisa, você não precisa desembolsar nada. O YouTube está aí, crescendo cada vez mais, e muitas pessoas, né, trabalhando através do YouTube. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui, eu vou para o comercial, e eu volto na minha cozinha, porque nós temos culinária no dia de hoje. e aí e aí e aí e aí e e e e O que é isso?